Música Eu recebo em nossos estúdios o vereador Artêmio Costa. O vereador inclusive apresentou um projeto de lei que institui o programa de conscientização, apoio e assistência dos portadores de lupus. É minha gente, dois tipos inclusive de lupus. E o vereador nos fala também como é que ele vê esse momento, esse início de trabalho dessa nova legislatura. Vereador Artêmio Costa, muito boa noite. Boa noite Alain, você e a todos os telespectadores. Por que o senhor apresentou esse projeto aí, o programa de conscientização, apoio e assistência aos portadores de lupus? São dois tipos né, o eritomatoso e o eritomatoso discoide. Qual a importância desse projeto? Falando, a realidade é assim, durante a campanha eleitoral eu fui procurado por várias pessoas que tinham esse problema e que pediram para que eu se chegasse a vencer a eleição para vereador, eu apresentasse porque não existia nenhum programa, nem em âmbito estadual, nem municipal. Nenhum programa de saúde pública voltado a pessoas portadoras de lupus? Nesse aspecto do lupus, tem atendimento. Mas peraí, vamos explicar primeiro, o senhor que já estou sobre o assunto, o que é o lupus? O lupus é uma doença autoimune, né? E que ela, justamente como você falou, tem o LED e o LES, justamente o que diferencia um do outro é que um ataca mais a pele. Ela cria inclusive manchas no rosto, que chamam até mancha de borboleta, que faz um desenho de borboleta. Mas o que é mais grave nele é aquele que ataca os órgãos, principalmente rins, pulmão e coração. E, Alain, a gente percebeu assim que as pessoas morrem muito rápido quando adquirem essa doença. Ela é adquirida muitas vezes quando a pessoa está muito mal emocionalmente, tem muitos problemas de depressão, quando aparece. O senhor sabe quantos portadores de lupus existem em Rio Branco? Nós fizemos um levantamento rápido de pessoas cadastradas na fundação, mais de 200 pessoas cadastradas, fora as que não sabem que tem esse problema. Olha só. E aí, uma das coisas que é mais séria que a gente descobriu, Alain, é que o medicamento, por exemplo, ele só funciona se a pessoa estiver feliz. Você já imaginou? Olha só. A pessoa já passa pelo processo de depressão, emocionalmente abalada, e ela não pode estar triste se tomar o medicamento, senão ele não faz efeito. Não faz efeito. É extremamente emocional. É emocional. E aí também a gente pede, nesse programa, que seja incluído na rede pública o exame que é chamado de FAN, é fator antinuclear. Esse exame é que detecta o lupus. Olha que interessante. A gente, que são debates que às vezes passam batidos, mas que são importantes para a sociedade conhecer, inclusive. E aí o programa pede para que a prefeitura também conscientize os munícipes de Rio Branco, apoie as pessoas que têm o problema, porque nós já temos também o apoio do governo federal, que fornece o medicamento, mas tem uma coisa que é muito cara hoje. Esse medicamento é fornecido pelo SUS? Pelo SUS. Os portadores de lupus têm esse medicamento na rede pública? Eles têm o medicamento na rede pública, já garantiram isso que tem. Agora eles não têm, por exemplo, bloqueador, que não é nem protetor solar, eles só podem usar bloqueador. E o bloqueador é muito caro, Alain. Então, assim, na verdade, a gente, no projeto, não pode colocar isso porque se tornaria inconstitucional, mas a gente pede que a prefeitura veja esse lado dessas pessoas que são atendidas. O senhor apresenta como anteprojeto e a prefeitura... Na verdade, nós colocamos lá que a prefeitura, o executivo, poderá conceder bloqueador. Aí, se poderá, fica a critério da prefeitura. Agora, vereador, o senhor e o seu colega, o vereador Fernando Martins, foram questionados pelo seu colega também, o vereador Raimundo Vaz, do PRP, durante um debate do projeto 31 de 2013, que altera os dispositivos da lei aí, que dispõe sobre a reestruturação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco. Segundo o Vaz, ambos emitiram pareceres favoráveis à criação desses 60 cargos comissionados para a Herbetran. sem observarem que no organograma apresentado pela autarquia, existe a previsão de preenchimento de apenas 30 vagas. Como é que ficou esse debate, vereador? Na realidade, Alain, foi um equívoco a comunicação. Eu, inclusive, no Facebook recebi algumas mensagens também. Eu não sou o relator do projeto. Eu sou o presidente da CCJ, o relator é o vereador Antônio Moraes. E na Comissão de Finanças, o vereador Fernando Martins. Mas faço parte da comissão e vou falar em nome dela também, porque assinei juntamente com a comissão. Na realidade, não são 60 cargos que estão sendo criados. São 29 cargos. E ao todo, a autarquia ficará com 60 cargos. Com 60, porque já existe em 31. Perfeito. Então, por exemplo, essas mesmas pessoas que reclamam hoje do serviço público lá na Câmara, que falam mal, que não tem fiscalização, que pegaram um ônibus e foi mal atendido, que o ônibus não parou na parada, são justamente essas pessoas que estão reclamando agora. Que não tem educador de trânsito. Que não tem educador de trânsito, que não tem fiscal. Quem é essa equipe? É da RB Trans? É da RB Trans. É perfeito. Então, na realidade, o projeto está estruturando o RB Trans. E uma coisa muito importante que a sociedade tem que saber é que está sendo criado 300 vagas através de concurso público, que vai ser a partir de julho, vai ser o concurso público. Pelo menos em julho, 100 pessoas entram no RB Trans. Olha só. Então, isso é uma boa notícia para o povo de Rio Branco. Eu costumo receber por dia vários currículos, as pessoas pedindo emprego. E aí, um concurso público desse vai abrir vaga para muita gente. São quantas vagas mesmo? 300 vagas? 300 vagas, mas em julho, 100 pelo menos serão preenchidas. Olha só. A Câmara Municipal, obviamente, é questionada, vereador, sobre a lei de acesso à informação. colocar os gastos no portal da transparência, com acesso à internet e tudo mais. Como é que está essa questão na Câmara de Rio Branco? É claro que isso é uma gestão do presidente, o professor Roger Corrêa, mas o senhor, como faz parte ali também, de comissões importantes e tudo mais, como é que está essa questão? É um dever, né, Alanda? A gente mostrar tudo o que está sendo feito. Transparência é a palavra de ordem. O presidente da casa, o vereador Roger, sempre colocou isso para a gente. A gente sabe que ele pegou a gestão da Câmara e já está implantando isso, já tem um grupo de pessoas lá fazendo todo o trabalho, porque isso não é feito assim, de qualquer forma. Ele foi criticado um dia desses por alguns setores da imprensa, dizendo que ele fixava lá no mural da Câmara, aos gastos da Câmara, aos gastos dos vereadores, tudo o que acontecia na Câmara, ele foi criticado. Na realidade, isso está na lei, é dar publicidade às coisas. Inclusive, diz na lei lá que tem que colocar no mural mesmo. No regimento interno, diz que tem que fixar no mural. E ele está fazendo isso. Agora, claro, ainda não está totalmente 100%, porque não está totalmente implantado. A Câmara passou por muito tempo, muitos problemas, mudança de prédio, e a gente não sabia onde ficava, sendo jogado de um canto para o outro. E hoje a gente tem um lugar, que vai demorar um pouco mais, já tem uma equipe trabalhando lá, e eu acredito que dentro de 30 dias, no máximo, isso aí vai estar disponível para toda a comunidade, para saber que é importante saber dessas questões. De todas as questões envolvendo o mandato do vereador. Como é que ficou a situação do pedido de empréstimo de 80 milhões da Prefeitura, uma contrapartida da Prefeitura para investimentos no PAC-2? É uma questão que gera uma certa polêmica. Os vereadores de oposição, olha, eu não vou votar enquanto eu não tiver todos os detalhes para como esse dinheiro vai ser utilizado. Enfim, a matéria foi aprovada, e esse debate, e teve um voto contrário. Como é que ficou isso? Na realidade, assim, a questão em voga hoje se chama mobilidade. Você sabe que hoje o maior problema que nós temos, o maior gargalho é o trânsito. Verdade. Quem anda nos horários de pico aí tem raiva mesmo do trânsito. E aí eu até me admiro quando alguém vota contra isso. Porque é um pacote de investimentos, Alain. E nós estamos falando de dinheiro que vai circular no Estado na ordem de 60 milhões, porque 20 é para a contrapartida. Mas 60 milhões em duplicação da Estrada Sobral, duplicação da Estrada Floresta, duplicação aqui dos Juventus até o posto Talmo, do Talmo até o Tancredo Neves e até o Santa Cruz. E eu ouvi dizer que vai ter duplicação também da Omar Sabino, aquela que corta ali a Rio de Janeiro e a Avenida Ceará. Você está sabendo disso, não? Não, dessa aí eu não estou sabendo. Mas eu posso me informar. Aquela ali do lado dos Juventus, que é uma ruazinha fininha também, que sai ali aqui na Antônio da Rocha Viana, também vai ser melhorada. Então, quer dizer, é um pacote de investimentos, terminais de integração, que é uma reclamação dos usuários do transporte. E são vários terminais de integração. Então, quer dizer, quando nós vemos isso e alguém vota contra, a gente fica triste, porque a gente tem que, às vezes, dizer. Porque são investimentos, é dinheiro. Nós temos uma cidade que está passando, um país e um mundo que está passando por dificuldades financeiras. E quando nós conseguimos captar do governo federal 60 milhões para investimentos em obras, isso significa que vão ter empresas trabalhando, gerando emprego e renda. A gente não pode ser contra nunca um projeto desse. O senhor está aí no seu primeiro mandato, foi candidato cinco vezes? Não, quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes para ganhar essa. O senhor foi tetra e no penta foi campeão. Isso. Bateu o Lula. Isso também. Quais são as primeiras propostas do mandato de Artêmio? Citei aqui o programa de conscientização e apoio e assistência aos portadores de lupos. Mas quais são as outras ações de Artêmio Costa? Quando eu cheguei na Câmara, teve aquele problema lá em Santa Maria, de 240 pessoas que morreram numa boate. Na boate, exato. Eu vi que era um momento de apresentar um projeto que Rio Branco não tem. Eu apresentei um projeto na primeira sessão para regulamentar essa questão das boates. O que é que diz o seu projeto? Na realidade, ele trabalha as questões de dimensões de portas, de saídas, de identificação, de sinalização, de exaustão para tirar fumaça caso aconteça um incêndio. Inclusive, essa semana, aconteceu um incêndio de novo no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Exato. Então, a gente não pode brincar porque nós temos aí boates que estão debaixo de portes elétricos de alta tensão. Temos boates que estão perto de portos de gasolina. Então, a gente não pode tratar essas questões como sendo menores. Talvez, como não vai acontecer no Acre, isso aí, porque acontece em qualquer lugar, porque Santa Marinha é uma cidade pequena. E o seu projeto vai servir de baliza também para o Corpo de Bombeiros fazer toda essa vistoria? Inclusive, as pessoas que fazem parte da Brigada de Incêndio, que tem que ser o segurança e os funcionários da casa, eles têm que ser treinados pelo Corpo de Bombeiros. Está lá também na lei dizendo isso, que eles têm que ser treinados de evacuação para situações de emergência. Olha só. Justamente. Já foi votada a sua matéria? Não, ela está tramitando porque como tem questões de engenharia no meio também, aí está sendo feito todo um estudo lá na casa para ser votado, mas acredito que dentro de duas semanas será votado. O senhor está, digamos, otimista com a aprovação da sua matéria? Eu estou otimista. Que é importante, já mostrou o exemplo de Santa Maria? É, justamente. E aí temos mais dois projetos que esse alcança justamente a juventude, os estudantes, do ensino médio, superior, e o ensino técnico que a gente ouve muita reclamação do IFAC, que nunca é incluído, que é o estágio remunerado. Ela é um programa de estágio para o município de Rio Branco. Olha só. O prefeito vai poder colocar estagiários na prefeitura municipal que estão aí nas nossas escolas de ensino médio, superior. E também nas secretarias de município? Em todas as secretarias, por sinal. Até porque a maior reclamação desse pessoal é que só contratam gente de direito, economia, contabilidade e administração. Mas e os outros cursos? Nós temos a secretaria de saúde que pode ter enfermeiros. São quantas vagas para estágio? Na realidade, o percentual quem vai definir é a própria prefeitura através de decreto. Agora, no caso do outro projeto que é o Aprendiz, que é um programa de aprendizagem para crianças, para jovens e crianças que estão em estado de vulnerabilidade de 14 a 24 anos, é um programa profissionalizante. Então, na realidade, isso aí a gente determinou um percentual. 5% da quantidade de servidores que tem no município junto com o carros comissionados. que hoje, em média, 5 mil pessoas seriam 250 vagas, mais ou menos. Muito interessante. Gente, eu conversei aqui com o vereador Artemio Costa do PSDC. Vereador, muito obrigado pela tua vida. Obrigado a você. Prazer tê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do programa. Até já. Até já. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto